Passando aqui pra dar aquele pô de acaraco, é a família? Quero te levar hoje pra te mostrar como é que funciona o trabalho de uma cobertura de evento. E hoje é o WSL, campeonato de surf. Vamos medir! Camerazinha do vlog. Da minha câmera que não tem microfone. Caralho a casa, moleque. Bom, chegamos aqui agora, organizamos os equipamentos. E a primeira coisa que a gente faz antes de gravar é setar as câmeras. A gente vai começar a gravar aqui. Qual o profile de cor tu prefere? É Sony? Qual o profile de cor tu prefere pra fazer cor? Pegar uma câmera e tentar deixar a configuração mais próxima da outra possível. Mas quando a gente jogar no programa de edição, já tá tudo parecidinho. Pra gente não ter que ficar corrigindo a cor de uma, corrigindo a cor de outra. E não ter uma exposição tão diferente. Agora a gente vai parar pra um usar. Já vai bater com o influenciador que a gente vai gravar o que a gente tem que gravar. E como a gente vai gravar. E aí depois a gente vai inventando. 70, 80, 120. Rapazes duas pessoas. Vamos comer o que? A galera vai comer peixe, a galera vai comer frango. A galera que não comeu tá tchim. O rolê vai ser logo ali. Pensei em voar ao drone, mas melhor não. Porque senão vai ter um monte de drone aqui. Eu não tenho autorização. Mas estamos focados. Como é que tá a situação do áudio aí? Viabilidade. Vamos lá. De cima. Ei, Jay. Me dá uma de cima. Quero ver quando é que você nunca vai editar esse disco. Mano, eu nunca edito, né? Eu tenho uns 30 vlogs que eu não edito. Mano, eu não tenho esse olho aí. A gente mete o pé. Mais fácil que eu imaginava. Trabalho com medo não é difícil. Trabalho contigo não é difícil. Não é difícil. Vou tirar uma curiosidade aqui, ó. O primeiro principal é o FX30 ou o FX30? 3. Não, 30, 30, 30. Quem sabe a câmera que tem é o FX30 pra fazer o plano geral. Eu vou ficar aqui me movendo pra pegar os detalhes. Nossa, cara, tá ali. Thiago, nunca vejo isso aí. Ah, vai que esse eu vou. E a ideia de hoje é literalmente fazer uma entrevista. Papo cabeça. Eduar cabeça ali. Arthur Zé ali, os entrevistados. Aplausão, plaquete. Câmera geral. Minha câmera detalhe. Na parada, não vou só. É não, moleque? Não sabe. Show, cortou? Oi, oi, oi. O que é doido? Vamos lá no sol. Mano, tá sempre filmando o céu. É mesmo? Mano, tá sempre aqui. E aí, galera? Foi bom, hein, pô? Foi bom, mas galera, pô? Tá acostumado a gravar assim, ó. É que ele é alto, né? É, pô. O que vocês acharam do trabalho? Cara, achei bom, achei bom. É que não focou. Não focou em mim? Não. Não focou nada? Nenhum dos riscos que você fez focou? Sim, pá, não. Caralho, um doido. E agora? O que é? Agora terminando de fazer o log, passando todos os arquivos para uma pasta para o editor pegar, terminar de editar e trabalho em thread. Fala, Tuperon. Fé. Finalmente, agora a gente terminou. Preparar as coisinhas arrumadas na mochila. Ódio Terminou de arrumar o áudio Terminou de arrumar essas baguncinhas Minha Michel Zé está quase pronta Vou guardar essa câmera aqui Então só estou vindo aqui para dar um tchau Beijo, galera Tchau, até amanhã